É tentar que a gente mantenha um pouquinho de distanciamento, embora isso ainda seja bastante difícil. Ninguém aguenta mais essa pandemia estar distante. É um privilégio poder recebê-los nessa noite. Eu só vou explicar um pouquinho para vocês o nosso roteiro. Sei que algumas pessoas têm uma limitação de horário, então nós vamos buscar fazer tudo de maneira que todos possam ser contemplados. A gente vai abrir, vou convocar algumas pessoas importantes para estar na nossa mesa, para fazer algumas falas para nós. Depois nós vamos convidar algumas pessoas que estão no plenário para fazer uma saudação e depois nós seguimos rapidamente para a entrega das moções. Bom, primeiro agradecer a presença de todos vocês. Eu sou Valkyria Niterói, vereadora pelo PCdoB aqui em Niterói, e é um privilégio, presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal, e é um privilégio receber todos vocês. Eu fiz capoeira quando criança, não pude continuar por motivos de saúde, mas sempre digo que é um elemento de reconexão ancestral para mim e, sem dúvida nenhuma, uma tecnologia de sobrevivência que conduziu o nosso povo a saídas que não estavam abertas antes para nós. não só para uma luta, não só para resistência, mas para a preservação das nossas tradições, para guardar os nossos segredos, para guardar a nossa memória e convocar aqueles que vieram antes de nós. O povo negro sobreviveu através dos séculos a muitas adversidades e eu fico muito feliz de estar aqui hoje para homenagear pessoas importantes no movimento da capoeira, mas tendo plenário crianças. Isso me dá sempre a certeza de que as nossas tradições que sobreviveram até hoje continuarão sobrevivendo através dos séculos. Queria pedir, como é de prática, que nós fiquemos de pé para cantar o hino nacional e dar início à nossa sessão. A CIDADE NO BRASIL Ouvindo do Ipiranga as baixas pra cidade E um povo herói cobrado retumbante E o som da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada e toda a paz Salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio lívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, visório límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, padre do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol és mais gentil Pátria amada, Brasil Música 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 Leitada eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Foguras ao Brasil foram na América Iluminado o sol do novo mundo Do que a terra mais caída Temos de sonhos limpos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, eu da grata, salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que os tempos estrelado Pedindo o verde louro desta fórmula Paz no futuro e glória no passado Mas se a vida da justiça acaba forte Verás que o filho teu não foge a luta Nem desde o fim de agora A própria morte, a terra adorada Entre outras mil és com o Brasil Pátria amada Dois filhos deste sol A espada, gentil Pátria amada, Brasil Queria pedir que nós permanecêssemos de pé E façamos um minuto de silêncio Pelas vítimas do Covid-19 Pelos mestres e pelos nossos praticantes da capoeira Que foram perdidos durante essa pandemia Nós temos aqui grandes nomes a relembrar E queria pedir a vocês a gentileza de hoje Que esse minuto de silêncio seja feito especialmente Por Raíssa Melanie Uma companheira da luta do movimento negro Que faleceu precocemente da madrugada de ontem para hoje Uma pessoa que dedicou a sua vida a lutar pela cultura E pela nossa resistência E que será sempre lembrada dos nossos corações E que será sempre lembrada dos nossos corações O mestre Gilberto de Lima Gil, conhecido no mundo da capoeiragem como mestre Gil, membro do Conselho Superior da Confederação Brasileira de Capoeira, vice-campeão brasileiro da capoeira por duas vezes, primeiro mestre a dar aula de capoeiras na Escola de Educação Física do Exército, na URCA e na Escola de Engenharia do Exército, este ano completa 50 anos de capoeira, fundador, presidente da Associação e Grupo de Capoeira do Rio de Janeiro, Brasil. Bem-vindo, mestre. Convidar também para a nossa composição, Crespiniano Bonifácio de Andrade, conhecido como Mestre Aranha, que começou a capoeira aos seis anos através do avô, começou a treinar e não parou mais, sua primeira academia foi a Cais da Lapa, em Santa Bárbara, em 1973, foi para o Grupo Aidei de Capoeira, em Água Santa, se tornou Mestre em 1985, faz um trabalho em comunidades, a primeira academia que deu aula foi na Escola Brasileira de Artes, em Icaraí, onde foi projetado para o exterior. Preside o Grupo San Cipriano de Capoeira, fundado em 26 de setembro de 79, com sede em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Cabo Frio, Paris e na Alemanha. Bem-vindo. Paulão, vou te deixar por último, porque sua ficha é muito grande. Cristina Nascimento Dias dos Santos, Mestre Cristina, Iniciou a Capoeira em 1993, no Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, no Rio de Janeiro, discípula de Mestre Emanuel, com quem treinou durante 15 anos, participando da fundação do Grupo de Capoeira Angola, Ipiranga da Pastinha, recebeu o título de Contra Mestre em 2005 e de Mestre em 2014. Foi uma das lideranças do Coletivo Angoleiras do Rio, formado por mulheres praticantes da Capoeira Angola, oriundas de diversos grupos do Rio de Janeiro, e que trouxe a discussão de gênero para a Capoeira no Rio de Janeiro, a partir da organização e execução de diversos eventos que tratavam o tema pelos véis da Capoeira. Em 2010, fundou oficialmente o Grupo de Capoeira Angola, Mocambo de Aruanda, como continuidade do trabalho desenvolvido desde 2008, em algumas ocupações no Rio de Janeiro. Atualmente, desenvolve seu trabalho à frente do Grupo do Centro de Cultura Social, no bairro de Vila Isabel. Também compõe o Coletivo de Angoleiras Pretas, formado por mulheres pretas capoeiristas, oriundas de diversos grupos de Capoeira Angola no Rio. Além de seu trabalho com a Capoeira, é pedagoga da Prefeitura Municipal de Niterói, instrutora de ioga e artesã. Bem-vinda! Minha colega de rede. Senil da Mesquita Santana, contra a Mestra Celis... Selinaldo. Hã? Selinaldo, estou louca. Selinaldo da Mesquita Santana, contra a Mestra Seli, professora da Rede Pública de Ensino de Educação Básica há 30 anos, licenciada em Educação Física pela UGF, em Pedagogia na UF, especialista em Administração e Planejamento da Educação, especialista em Gestão da Educação Básica, praticante há 35 anos da Capoeira, hoje contra a Mestra da Associação de Capoeira Angolana, Angonal, aluna do Mestre Sabiá de quarto grau, ativista do campo dos direitos humanos. Bem-vinda! E, por fim, mas não menos importante... Deixa eu tomar fôlego. Paulo Henrique Menezes da Silva, Mestre Paulão Kikongo, Mestre de Capoeira, membro do Fórum de Capoeira de Niterói, do Fórum de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, preside a Associação de Capoeira e Quilombarte, a Liga Niteroense de Capoeira e coordena o Ponto de Cultura Rádio Capoeira, bacharel em Direito, doutorando em Memória Social pelo Programa de Pós-Graduação e Memória Social da Unirio, Mestre em Patrimônio, Cultura e Sociedade no Programa de Pós-Graduação, Cultura e Sociedade, PPP, um monte de coisa da UFRJ, e muitas letras, que é pesquisador do Observatório do Patrimônio Cultural do Sudeste, da FAPERD e da Unirio, especialista em patrimônio, direitos culturais e cidadania pelo Núcleo de Direitos Humanos, NDH da Universidade Federal de Goiás, pesquisador do Grupo de Estudos de Patrimônio e Cultura Afro-Brasileiro CNPQ-GEO-AFRO e do LERFRO, Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFRJ, Membro do Comitê Científico Nacional do Patrimônio Cultural e Material de ICOMOS Brasil e Membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros NEAB Degase. Bem-vindo, Mestre Paulão. Aqui, para mim, já estou bem contentado com ele. A gente tem que ler a ficha toda, porque, para o nosso povo, é sempre uma luta para chegar onde chegamos, então toda vitória deve ser celebrada e toda vitória de um de nós é uma vitória coletiva. Quero passar já a fala para o nosso Mestre Crespiniano, saudando a sua presença e agradecendo. Bom, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Gente, tem hora que até um momento desse aí, que as palavras, elas somem, né? Que é muita emoção junto, né? Porque nessa luta que a gente vem travando, não só a gente, agora somos nós que estamos travando, né? Mas os nossos ancestrais, sempre brigando pelo nosso direito, ao nosso ponto de vida, né? A liberdade, que um povo sem liberdade não é nada. É tipo um passarinho na gaiola, né? Então, eu parabenizo aí a senhora vereadora por essa iniciativa, esse apoio, não só moral, mas é um apoio assim que dá um ritmo, mas outra página de vida em nossa história. Eu sou funcionário aqui da casa há 43 anos, mas nunca tivemos essa oportunidade disso aqui. A vida tem aquelas coisas assim que eles fazem, a gente está enganando. Não é falando mal de vereador, está entendendo? Mas a realidade, hoje a gente está vendo aqui estampada. Como diz o outro, né? A realidade estampada na cara. Então, pela sua sinceridade com a gente, se pode fazer, a senhora faz. Se não pode, a senhora diz logo, direto que não dá para fazer. Então, não é enganadora. A pior coisa que tem é aquele político que sabe que fica enganando o povo e o povo acreditando. Então, a realidade da senhora é uma coisa que merece respeito. Merece muito respeito mesmo pelo seu jeito de ser e sempre está lá à disposição para nos atender no que pode. Mas o que não pode, a senhora faz um caminhamento e a gente vai lá em busca do nosso futuro. Então, gente, é muito gratificante ver essa reunião aqui, essa oportunidade que a gente está tendo. Então, valor a gente dá quem nos dá valor. Está certo? Então, eu vou pedir a vocês uma salva de palmas para ela. e para esse povo todo aí desse Fórum de Capoeira de Niterói. A todos vocês do Fórum de Capoeira de Niterói. E ao mestre Paulão que está sempre na briga aí, sempre incentivando a gente. Parabéns, mestre Paulão, pela sua iniciativa. Que o Pai Maior te abençoe a sempre e a todos nós. Uma boa noite. Obrigado. Muito obrigada. Não faz sentido nenhum, gente, como eu, vir para cá se não for para trazer os nossos. Passar agora para o mestre Gil. Não dá para esticar. Quer falar sentado, mestre? Pode ficar sentado. Não dá para esticar. A todos, uma boa noite. Pessoal, para mim, é uma coisa super emocionante. Por que isso? porque eu sou de poucas palavras e me emociono fácil. Devido a ter poucas palavras, acredito eu. Então, desde já, meu agradecimento a todo o Fórum da Capoeira, a senhora vereadora, eu, em especial, eu tenho que agradecer, como se diz o outro, e por que não na lata dele, na cara dele. Mestre Paulão, diretamente, eu te agradeço pelo que você está fazendo por mim, indiretamente. Tá? A Capoeira, no geral, e indiretamente, você está fazendo por mim. Você se preocupou na última vez que eu não tinha, no sábado, que eu não pude aparecer numa reunião, ele ligou para mim para saber como eu estava. Ah, mas Mestre Paulão, é isso, Mestre Paulão, é aquilo. Sim, todos nós somos isso, somos aquilo na boca do outro. Tá? Então, mais uma vez, o meu muito agradecimento, meu muito obrigado a todos vocês por me apoiarem, tá? e a gente está me apoiando. Obrigado. Passo agora a palavra para a Mestre Cristina. Mestre? Falou, Mestre? Falou. É que eu estou meio surdo, né? É a beleza. Então, boa noite a todas e todos. Primeiramente, pedir licença aos meus mais velhos, aos meus mais velhos aqui presentes. Pedir licença para a fala, né? Agradecer esse momento de estar aqui presente nesse plenário. Agradecer ao Fórum de Capoeira de Niterói, onde eu estou sendo muito bem acolhida, né? Estou chegando como moradora à cidade de Niterói há pouco tempo, estou aqui há um ano, vim do Rio de Janeiro, mas já trabalho aqui há oito anos, né? No município de Niterói. Tenho um trabalho lá no Rio e estou começando um agora aqui de Capoeira também, aqui em Niterói. Sou vizinha lá do Mestre Formiga, prazer, Mestre Formiga, de estar aqui, presente aqui no mesmo plenário com o senhor. Comecei a conhecer Capoeira de Niterói através lá do Ilê, né? Porque eu ia muito lá nas rodas do Ilê. Então, é um prazer imenso estar aqui na sua presença, viu, mestre? E estou lá pertinho, senhor, estou morando no Sapê, ali, sou vizinha. Então, eu acho que, eu não sei, quando a gente entra numa casa como essa, a gente volta o tempo um pouquinho lá atrás, né? E a gente pensa nessa trajetória toda, que a Capoeira teve, historicamente, e pensar que a gente foi proibido de existir, na verdade, de praticar a Capoeira até mesmo na rua, pensar que a Capoeira já foi criminalizada, que os capoeiristas eram presos, encarcerados, tidos como vagabundos, né? e a gente aqui, na casa, numa das casas da lei, da ordem, né? Enfim, e sendo homenageados, não nós, enquanto pessoas, eu acredito, mas a Capoeira, né? esse legado que nos foi deixado pelos nossos ancestrais, né? A custa de muito sangue, a custa de muito suor, né? A custa de muitas vidas, ainda continua a custa de muitas vidas, né? Porque muitos acabam esquecidos, morrendo na miséria, a gente vê aí esse momento da Covid, né? Principalmente no início, a gente viu muitos dos nossos mais velhos indo embora, e sempre são aquelas pessoas que, né? Estão em menos condições, né? Financeiras, né? Que estão lá embaixo na pirâmide social, são os primeiros que vão, né? O nosso povo, o nosso povo preto, é sempre o primeiro a ir embora, né? Nessas ditas catástrofes, agora a gente vê ali Petrópolis, né? A gente sabe que isso é tudo fruto do racismo estrutural, né? E que é classificado como uma tragédia natural, mas a gente sabe, né? Que isso tudo, de alguma forma, é arquitetado, sempre foi, né? Nunca quiseram que a gente estivesse aqui, vivos, né? Até o dia de hoje, mas nosso povo é forte, né? Nosso povo é sagaz, é inteligente, né? Desenvolve tecnologias fantásticas, né? Que nos ajudam a sobreviver, nos ajudam a nos curar dessa loucura toda, e a capoeira é uma grande arma nesse sentido, né? É uma grande tecnologia social, né? e eu costumo falar assim, Eu costumo pensar, quando eu penso assim, nessa ancestralidade, né? Que criou tanta coisa maravilhosa, eu fico pensando na genialidade mesmo, né? Do nosso povo, porque eram condições muito adversas, né? Ainda é, mas era pior ainda, né? Porque a gente estava no processo de escravização, né? É... Uma escravização muito cruel, né? E... Que dizimava pessoas, né? Que torturava, e nós fomos capazes de criar coisas fantásticas, né? Como a capoeira, né? Como o candomblé, que nos serviu de cura também, né? Eram ferramentas de fortalecimento, de cura espiritual, de cura mental, de acolhimento do nosso povo. Então, eu acho que é a eles, né? A eles que a gente dedica esse momento, né? A quem veio antes, a quem pavimentou o chão para a gente estar aqui, para a gente continuar praticando essa arte que amamos, né? Acima de tudo, porque se não amasse, tudo quanto é adversidade, a gente enfrenta para poder continuar seguindo dentro da capoeira. Então, só muito amor mesmo, né? Para a gente estar aqui, assim, porque dinheiro, a gente sabe que não enrica ninguém, não enriquece ninguém, a capoeira, mas a gente está aí resistindo e é isso. Não vou passar a fala, né? Quero mais uma vez agradecer a vereadora Valquíria por essa iniciativa e é isso. Agradecer pelo acolhimento de Niterói também. Obrigada. Passa agora a palavra para a Selinalda, mestre Selinalda. Contra-mestra, né? Contra-mestra. Obrigada, vereadora. Gostaria primeiramente... Quer usar o outro microfone? Não, está ótimo. Está ótimo para não pegar, né? Gostaria primeiramente de agradecê-la pela acolhida, né? A mestra Cristina falou muito sobre a importância desse acolhimento, desse carinho. O mestre Gil também na sua fala e o mestre Aranha destacaram a importância dessa casa receber a capoeira. e eu repito as palavras deles inicialmente. Gostaria de agradecer a todos os mais velhos e mais velhas presentes e aos que já se foram em nome da ausência também aqui hoje do meu mestre, mestre Sabiá, né? E aproveitando o destaque que a mestra fez com relação a quanto é importante a capoeira em nossas vidas e é sempre difícil a gente falar sobre isso porque ela realmente recoloca a nossa condição no mundo, né? Ela nos coloca em outro lugar no mundo que é o lugar de consciência de si mesmo, de consciência do seu passado, né? Num processo de retorno transformado a esse presente que nos viola, que nos avilta enquanto população negra diariamente nessa cidade, no Rio de Janeiro, nesse país. Então, eu agradeço imensamente ao Fórum de Capoeira de Niterói onde nós estamos há cerca de um ano travando, né? esse diálogo com os capoeiristas da cidade de forma a democratizar o acesso à cultura e aí a presença da senhora aqui é muito relevante, muito significativa essa acolhida enquanto presidenta da Comissão de Cultura e nos traz um outro recado, né? Que é o recado da importância da mulher, a importância da maternagem, a importância dessas crianças pretas no plenário, da população preta de Niterói presente nesse plenário, a mesma população que vem sendo desafiada cotidianamente a superar a desigualdade racial que nós encontramos aqui, na cidade que acumula o indicador da cidade mais desigual do país racialmente. É dessa cidade que nós estamos falando, de Niterói. E o Fórum de Capoeira vem cumprindo, eu entendo que esse momento, vereador, é um coroamento de cerca de um ano de trabalho duro, difícil, mas muito gratificante porque nós estamos vendo os nossos e as nossas serem promovidos ao lugar que merecem na cultura dessa cidade e tendo a sua cidadania revisitada, garantida através da acolhida dessa casa, da acolhida da Secretaria das Culturas e a gente espera que no próximo momento a Secretaria de Educação faça esse movimento garantindo a essas crianças que hoje estão aqui o conhecimento das suas origens, da sua história, para que elas andem em Niterói de cabeça erguida, sem medo de circular em determinados bairros e serem discriminadas e serem excluídas. eu vou encerrar minha fala para não prolongar e para também reposicionar essa mesa se a senhora me permite quebrar o protocolo. Uma das nossas brigas tem sido pela paridade de gênero. A ONU aponta que não haverá democracia no mundo se nós não tivermos mulheres e homens irmanados trabalhando juntos se respeitando 50-50 é a meta para o mundo. Então como contramestra no reconhecimento do quanto a ancestralidade é de fato a nossa referência e de quanto a mestria é importante nas nossas vidas eu gostaria de convidar a mestra francesinha para sentar nessa mesa porque eu como contramestra eu não posso olhar uma mestra sentada no plenário e eu ficar aqui. Obrigada vereadora. O dia é de vocês mestra francesinha por favor. Obrigada querida. Vem para o lado de cá ou então pode vir para cá pode pode então pode aproveitar e já pegar a palavra boa noite a todas todos e todes é uma honra estar aqui nesse momento diante de tão ilustres membros representantes da nossa cultura da nossa arte que é muito vital para todos nós gratidão vereadora pela oportunidade e honra a ancestralidade hoje está em festa e eu me sinto muito honrada de poder fazer parte disso gratidão aos mestres e mestres que vieram antes de mim e a todo povo do nosso país gratidão que lutou por esse momento pela liberdade pela igualdade que a gente ainda tem que brigar muito que a gente ainda está no plano da equidade então a luta continua a gente tem que buscar representantes fortes mulheres fortes homens que nos apoiam para a gente poder dar continuidade porque a gente não pode desistir desistir não é a nossa palavra é resistir e reexistir gratidão muito obrigado pela presença de todos e pela oportunidade e por último mas não menos importante nosso confitrião Mestre Paulão Kikongo como é que diz isso aqui tem um botãozinho aí na frente tá falando já tá indo aí galera tá indo aí espero que eu não chore antes de falar é que eu sou o maior chorão da história talvez a galera esteja se perguntando porque eu falei falaram de tanto título meu aqui é que eu queria aqui hoje olha tem uma galera aqui que eu vou falar mais coisa vocês me perdoem como diz o Mestre Curió eu sou inocente e inocente não sabe o que diz mas eu queria primeiro pedir licença aos mais velhos as mais velhas aos mais novos e as mais novas e queria aqui dizer que todo esse título que eu tenho esse cara aí esse cara aí eu estava na mesma rua e muitos anos atrás ele ainda era amarelo e azul me levou para fazer capoeira os espaços fecharam mas a capoeira não parou e aí ele me deu oportunidade acho que eu era um aluno rebelde né fica muito tempo sem se falar primeira vez que eu posso contribuir para que meu Mestre seja homenageado ninguém conheceu ninguém conheceu Roseli Breguedade Meande Gandhi ninguém conheceu essa galera né as pessoas estavam questionando que tanta gente é aquela que está ganhando moção ninguém viveu as histórias que a gente viveu ninguém participou do romance da não mestiça fez oficina afro-brasileira aqui em Congo muita gente não fez o rodízio Nítrio Gonçalense de capoeira não fez e não participou dos festivais que o Valdo Bogado de Almeida fez aqui nessa cidade não fundou a Liga Niteroense de Capoeira não fundou a Confederação Brasileira de Capoeira a Liga Gonçalense não criou esse foro aqui em 2004 aqui na cidade de Niterói dentro da Secretaria Municipal de Educação quando a gente estava lá discutindo muito antes disso mas também nesse momento a capoeira na escola então é muita história é uma trajetória muito linda e eu sou formado em Direito eu sou formado em Jornalismo e Contabilidade porque a Capoeira me proporcionou isso a partir de Odinei em Cimento Costa o mestre Formiga ter me levado para a Capoeira e dado a oportunidade também de eu conhecer o pai daquela menina ali que eu vi nascer Tamir Machado dos Santos que é o mestre Machado José Machado dos Santos que ensinou a Capoeira também ao mestre Formiga e há muitos que estão por aí então isso aí ninguém paga estou dormindo estou sonhando estão falando mal de mim a Capoeira já diz mas faça o que a gente faz porque falar todo mundo fala e eu decidi se eu não fui um bom aluno eu decidi se é um bom mestre e quero ser o melhor melhor como mestre da Capoeira e como mestre como doutor na universidade defendendo o que eu acredito me especializei em patrimônio e memória porque as nossas memórias tem sido apagadas ao longo da vida mas se depender do mestre Paulo que como não vai ser esse é um compromisso que eu tenho comigo com a minha família e com a minha sexualidade até que eu não estou chorando muito eu choro mais mas eu queria dizer que aqui nesse espaço eu mestre Tio Robson que também foi uma grande articulação desse grande desse todo processo aqui muita coisa que acontece em Niterói que é a dupla Robin Hood da Capoeira somos eu e o mestre Tio Robson sempre junto desde 1989 aqui nessa cidade que a gente fundou a Liga Nitorense de Capoeira né e a gente não é a gente sempre tem bate boca um com o outro e tudo mais mas se respeita desenvolve o trabalho aprendemos juntos fomos graduados juntos e fomos aqui nessa câmara de vereadores homenageados mais de 10 vezes juntos assim como foi muita gente da associação de Capoeira Barra Vento como foi muita gente da associação de Capoeira Filho de Omolu quem conhece Filho de Omolu aqui? isso quem tem quem tem história conhece né então é isso Filho de Omolu foi fundado pelo Itamada Conceição Magalhães que a gente transformou em nome do edital nessa cidade eu queria ter homenageado o mestre em vida eu fui o último cara a entrevistá-lo três horas de entrevista né e pra mim isso é muito triste porque a Rádio Capoeira que está passando ao vivo aí as pessoas estão vendo né a Rádio Capoeira está divulgando tanta morte tanta desgraça nesse país menos Isabel menos zumbi mais Capoeira e menos racismo mais vida e menos homofobia mais vida e menos feminicídio André Lacer diz que a Capoeira está na sociedade ou está fora dela eu vejo um monte de Capoeirista que fica aí fazendo roda e lotando os espaços mas está fora do debate que a sociedade precisa ganha dinheiro nos projetos sociais com criança preta mas não fica lutando contra o assassinato da juventude negra a gente precisa parar de hipocrisia porque os nossos pretos e as nossas pretas estão sendo mortos todos os dias é na porta do supermercado eu não compro mais nesse supermercado que mata preto eu não compro mais em loja que faz propaganda e defende fascismo defende fascismo defende racismo defende homofobia eu não compro então mas tem gente que compra não quer trazer esse debate eu fico ouvindo Capoeirista falar que Capoeira não discute política até a palavra chapa segundo João Lira Filho em Sociologia dos Esportos ele diz que a palavra chapa sumiu no meio da Capoeira quando tinha aquela perseguição não me prende não que eu sou o chapa do senador fulano de tal e hoje as chapas estão aí concorrendo nos sindicatos etc os sindicatos que ainda existem porque também estão atacando os sindicatos então a Capoeira é uma luta de resistência se você não está preparado para ela saia porque a Capoeira não é o nosso quintal a Capoeira é do mundo mas antes de qualquer coisa era dos pretos e das pretas a Capoeira foi reconhecida como patrimônio cultural do Brasil e da humanidade para manter o caráter identitário negro dela e não o contrário então por favor nos respeitem e aí eu quero encerrar com a música de Edson Alves de Souza um dos fundadores da Kikongo que diz assim Emmanuel vamos à luta está na hora de lutar para defender a Capoeira que estão querendo nos tirar Capoeira está na França na Itália e no Japão por isso meus camaradas é hora de união para defender a nossa arte que é orgulho da nação sei que muitos não entendem do que ela é capaz a nossa força já mostramos na guerra do Paraguai onde matando e morrendo defendendo a nação apesar de não ter direito direito de cidadão agora pessoal não interessa ser Angola regional o importante é que ela é a nossa arte nacional que a gente aprenda essa é a música que eu vou tocar um birimbó só para encerrar mas não vou cantar ela toda mas que a gente aprenda a viver na diversidade no respeito porque é isso que interessa para a nossa Capoeira a cidade de Niterói com o Fórum de Capoeira de Niterói que foi criado lá em 2004 mas que está em um novo momento aqui em 2021 e 2022 vai fazer diferença nessa cidade para aqueles que acreditam agora quem quer viver na sua campanha sola é um direito o país é democrático mas não atrapalha o coletivo né que quando o toque de cavalaria toque é para correr da polícia né mas pode ter outros toques aí que vem aí de repente um barravento alguma coisa e o bicho pode pegar né então pessoal muito obrigado desculpe né as minhas sinceridades né e obrigado meu mestre você sempre será o meu mestre obrigado obrigada mestre Paulão agora a gente vai abrir para que algumas pessoas que estão no plenário façam uma saudação é a sugestão é dois minutos tá bem queria chamar o mestre Zudo pode falar daqui por favor alô tá escutando boa noite boa noite a mesa boa noite a todos que se encontram aqui no plenário eu sou o mestre Zudo eu sou o mestre Zudo da associação de capoeira barravento o segundo um segundo em antiguidade o primeiro é o mestre Alip meu parceiro de de muitos campeonatos e de uma vida inteira dentro da barravento é capoeira não a capoeira em Niterói basicamente começou com a barravento já vão completar 50 anos de fundação e nós vimos muita coisa acontecer nessa cidade no Rio de Janeiro no Brasil e no mundo mas nós sempre tivemos uma certeza que a capoeira seria o trampolim de todos nós dentro da sociedade eu digo por mim porque o meu pai era funcionário público não tinha dinheiro para pagar a faculdade e eu consegui uma bolsa na faculdade fiz duas faculdades graças a capoeira a minha família constituída graças a capoeira também então eu quero dizer o seguinte para vocês capoeira não tem raça capoeira não tem cor capoeira está no sangue capoeira é só amor já dizia o mestre maionese então não interessa a cor da pele o status a condição cultural da pessoa quando todos nós estamos na roda nós somos irmanados pela capoeira não interessa se o cara é médico se é advogado policial enfim quando a gente agacha no pé do birimbau nós somos capoeiras e ali nós resolvemos a nossa vida e isso aí é o que é o importante resolver a vida de uma forma estruturada inteligente educada né e não partir para a violência como nós temos visto aí no microcosmo da capoeira as pessoas se digladiando a troco de nada um machuca o outro e quem perde é a capoeira se todos nós como está sendo feito nos unirmos para divulgar e difundir a capoeira na sua essência todos nós vamos ganhar e as gerações futuras também então quero mais uma vez agradecer a mesa a vereadora valquíria mestre paulão que está incansável aí no fórum né trazendo buscar a união cada vez maior entre nós e quem não me conhece eu sou o mestre zudo mais uma vez tá meu nome de batismo é carlos arilhal parreiras sou fisioterapeuta de formação professor de língua portuguesa mas eu vivo da fisioterapia e respiro a capoeira muito obrigado a todos em seguida chamar o mestre Bojão Bojão? tá vindo tá ali vai aparecer ali ele faz a cena dele ele faz a cena dele quando eu conheci ele ele tinha cabelo ainda o zudo tá alto o zudo boa noite gente boa noite tava conversando com a contramestra Celia que assim eu preferia que uma mulher falasse aqui uma mulher preta talvez depois eu fui procurar e poderia ter mais mulheres aqui também representando a capoeira bom mas de qualquer forma eu quero parabenizar todo todos todas aqui tá é a fala da contramestra Cristina que eu conheço lá da roda de Caxias foi muito potente realmente a gente tá dentro dessa casa que se diz a casa do povo mas muitas vezes né ela a gente só só de olhar a arquitetura a gente já vê né olhar a arquitetura e os símbolos né a gente já vê que a gente tem muita coisa pra vencer ainda né então é só gostaria de falar assim puxar sempre pra esse tema né que a capoeira é uma poderia ser a gente pensar numa ferramenta de se pensar né de uma reflexão de uma nova sociedade né e trazer também a questão que eu sempre trago da acessibilidade a gente precisa ser mais acessível e pensar a acessibilidade realmente como uma como uma alguma dimensão radical no sentido de raiz se a gente pensar nisso ela vai ser a grande revolução porque se a gente der acessibilidade a dignidade a vida a casa a tudo que a gente precisa pra viver pra todos eu acho que essa seria uma grande revolução então a capoeira tem me ensinado né é a entender essas coisas que às vezes ficam um pouco escondidas aí né quero agradecer ao fórum de capoeira quero agradecer ao mestre Paulão que é incansável também né uma batalha junto com a contra-mestra Celie também que perdem noites de sono aí pra ralando é escutando bobagem escutando besteira é é desculpa aí eu não sei qual o termo que eu poderia usar levando facada nas costas tá bom esse é enfim é e realmente realmente todas e todos do fórum mestre o Robson também aguerrido a galera toda né e assim também gostaria de falar que eu represento o ponto de cultura Instituto Gingas e o Jim Down Down Capoeira é acessível né e finalmente gostaria de dizer que eu assim gostaria de conhecer cada um um pouco mais principalmente agora depois que essa essa pandemia né eu não sei se ela vai passar agora a gente tem que tomar muito cuidado ainda eu acho que a gente vai ser um bom momento né da gente poder se juntar se juntar com os mais velhos né mais velhos aqui eu sou novinho né 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 mestre formiga é é mestre Ricardo então gente eu acho que esse momento é um momento que acho que a gente pode pensar ter um horizonte um pouquinho mais pra frente pra gente daqui a pouco ir pra rua se abraçar eu acho que esse esse momento vai apontar pra um pouco mais de felicidade pra gente tá certo grande abraço obrigada obrigada mestre chama agora contra mestre Luana boa noite a todos um pouco nervosa né um privilégio estar aqui em nome de todas as mulheres capoeiristas me sinto honrada por estar tendo essa oportunidade de estar falando um pouco né em nome das mulheres como educadora de capoeira é agradecer desde já a excelentíssima vereadora por estar cedendo esse espaço pra todos nós capoeiristas e principalmente para as mulheres é desde já pedir licença aos mais velhos e mais velhas né por eles nós não estaríamos aqui então falar um pouco da mulher capoeirista né mestra contra mestra professora instrutora graduadas e alunas então eu estar aqui representando todas como eu já falei é uma honra é me sinto lisonjeada por fazer parte do fórum de capoeira de Niterói é ao qual o mestre Paulão e a contra mestra Sely que eu já digo e considero mestra tá e a luta deles aqui e de todos nós claro né faz com que hoje estejamos aqui a capoeira de Niterói vinha muito engessada e monopolizada então com o nosso fórum com certeza algo está sendo inovador eu como somente capoeirista na cidade né via dessa forma e hoje em dia eu vejo o quanto estamos evoluindo ainda falta muito bastante mas a luta é grande como a mestra francesinha falou nunca podemos desistir e as mulheres capoeiristas dessa cidade elas também estão tentando e junto fazer essa equidade que a mestra francesinha citou e com muito louvor as mulheres que estão juntas nesse fórum estão lutando e fazendo que isso aconteça então desde já quero agradecer a todos principalmente ao mestra Paulão e a contra mestra Selic incansavelmente estão na luta e também aproveitando agradecer o coletivo de mestres e contra mestras que estão sempre juntas lutando pelo espaço da mulher dentro da capoeira do Rio de Janeiro obrigado chama agora o contra mestre Maurício e essa juventude representada Oi som boa noite a todos e a todas e a todos primeiramente pedir licença aos meus mais velhos os meus mais novos benção para quem é de benção amém para quem é de amém e assim desde já eu quero agradecer a Deus e aos orixás eu não seria nada eu não estaria aqui se não fosse ao meu mestre tio Robson eu sou preto pobre favelado fui concluir a minha faculdade estou na minha segunda graduação e se não fosse a capoeira se não fosse o meu mestre eu não estaria aqui então mestre quero te agradecer desde desde já já tive oportunidade também de fazer uma pequena homenagem e hoje eu acho que depois de toda essa fala aqui dos mestres da vereadora dos contramestres que falaram eu acho que também é um momento da gente também a gente agradecer que a gente tem que agradecer em vida porque amanhã pode ser muito tarde eu gostaria muito que o mestre Chita estivesse aqui para participar desse momento foi um grande mestre aqui para o mundo da capoeira de São Gonçalo de Niterói e o fórum de capoeira ele teve a oportunidade de ter o primeiro edital voltado para mestres e mestres aqui no município de Niterói e eu acho que é um ganho muito grande para todos os capoeiristas aqui não só de Niterói mas do mundo todo então vereadora desde já eu quero te agradecer eu acompanho o seu trabalho há muito tempo as suas redes sociais sei o quanto você é incansável pela cultura pela educação pelo direito iguais para todo mundo então assim quero te parabenizar por todo esse trabalho que você tem feito aqui no município até às vezes até um pouco mais tenham visto a parceria que vocês tem feito pelo PCdoB pelo Romário pelo pessoal lá de Maricá pelo Leonardo Giordânio então quero te parabenizar desde já pelo trabalho e eu sou suspeita a falar do trabalho que o fórum de capoeira está fazendo aqui no município de Niterói assim o mestre Paulão tem sido incansável mesmo contra mestre Celi o mestre Robson o mestre Bujão todos os outros todos os demais tem trabalhado incansável para esse movimento estar acontecendo em apenas em um ano em alguma coisa em um ano e pouco e dentro desse um ano e pouco nós conseguimos vários projetos vários editais que tem ajudado muitos capoeiristas e que no início da pandemia precisou sustentar e agora está engajando aos poucos então eu quero agradecer a todos e muito obrigado e é isso gente obrigado obrigado meu bem chamar professora Gata Preta a Fabiola tudo bem então o mestre tio Robson e aí depois eu chamo ela quem foi? a professora Gata Preta foi a Fabiola tem a Tamira aí a Fabiola a Fabiola na última folha ela já falou? é a Tamira é a Tamira já pode ir boa noite então eu não vim preparada para falar isso aqui é um exercício eu que botei no fogo vim nascer eu ia contra a merceria e botamos no fogo eu não sei nem o que eu falo eu não vim preparada então só vim só para agradecer a todos vocês e estou muito feliz de estar aqui só isso e minha defesa foi o Paulo que mandou chamar agora então o mestre tio Robson que é aqui mestre? se quiser eu dou o meu se quiser eu dou o meu só o dobrão toma o dobrão toma o dobrão isso aqui é bonito isso o atambu é o PT do legado do Espírito o PT do legado caramba esse cara é um querido vai bater fora vamos bater fora esse outro aqui é do homem mas a gente chegou deixa aqui é do coroa do coroa de Machado esse é o Robson Leandro alô som bom gente eu eu já quero de antemão me desculpar com todos que eu não vim eu vou roubar as palavras da Tamires né que eu tenho foto ninando no colo para dormir do meu querido mestre José Machado dos Santos 9 do 9 de 1949 Alagoinha Bahia e não tenho essa essa intimidade e a maleabilidade com as palavras tanto quanto aqueles que nos antecederam mas peço licença aos meus mais velhos meus mais novos aos visíveis e aos invisíveis a todas todos e todas e cumprimentando a excelentíssima senhora vereadora Valquíria Niterói eu cumprimento a todas as mulheres a qual deveríamos fechar para balanço entregar a chave na mão delas tudo para que fosse administrado tá essa honraria ela ela não não é minha não é só minha sabe mestre Paulão ela não me pertence ela é de de todos nós né disse aqui o companheiro Carlos Arilhau Arreira mestre Zudo companheiro de tantas né tantas vivências e convivências é é muito triste na nossa ex-cidade de sorriso a gente ainda presenciar né tantas tantos pretos pobres favelados e periféricos longe dos bancos escolares e tão perto daquilo que é ilícito e eu não tenho a menor dúvida de que a capoeira ela ela é ela será ela sempre foi né como falou a mestre Cristina essa ferramenta de resistência de inclusão de inserção de reinserção na sociedade destes menos favorecidos e também como disse aí o mestre Zudo independente da cor da pele né não sei se conseguirei dado a emoção que nos invade né da é música a poesia que diz assim do mesmo possam feitos homens do mesmo possam feitos homens seus sangues são da mesma cor se tu és negro e eu sou branco a mesma mãe terra nos gerou camaradinha viva meu Deus viva meu Deus camarada é isso né do mesmo possam feitos homens mas a nossa é de lá nós viemos e para lá nós retornaremos então sinto-se apresentado todas as mulheres nesse meu agradecimento a vereadora Valquíria né que tanto tem feito é nessa cidade como disse a contramestra Celia racista é com tantos ainda recortes fascistas misóginos homofóbicos onde pretos pobres favelados LGBTs pessoal ligado às matrizes de terreiro como eu sou agora vai ter que lutar muito vai ter luta né vai ter luta vai ter luta capoeira de luta e nós estamos na nossa trincheira cultural eu me sinto na trincheira cultural e a minha arma está na minha mão o meu burimbau vai onde o poder público não vai o meu burimbau sobe onde o caveirão não sobe nessa cidade que ainda trata vendedor de bala a bala e que como em toda classe temos teremos sempre mestre Paulão os escariotes que nas primeiras trinta moedas de prata nas primeiras trinta patacas de prata aqui bater no prato eles vão estar lá nos traindo com um beijo na face mas esses também não passarão como diz o meu mestre espiritual mestre Bujão mestre Bujão está aqui está aí é isso nego gesso ele diz quem deve a Deus paga a Deus quem deve o diabo paga o diabo então para o bom entendedor meia palavra basta tá então Saraval nego gesso vai ter muita luta quem nos acompanha a nossa frente a nossa esquerda Aroie Exu e Mojubá Aroie Exu e Mojubá Aroie Exu e Mojubá esses escariotes não vão passar eles secarão e murcharão estão reservados a fornalha Axé Mucuiu Mojubá Mojubá era o que eu tinha muito obrigado a todos quero agradecer aos presentes aqui na mesa por me acompanharem nessa noite e brilhantarem a nossa homenagem quantos de vocês precisaram vir antes para que alguém como eu sentasse nessa cadeira hoje então muito obrigada quero deixá-los à vontade para desfazer a mesa porque em breve vocês também vão receber homenagens e pedir que o mestre Paulão desça comigo para que a gente comece a entrega das moções está bem Isa e Elô vão ajudar a gente aqui chamando os presentes vai pegar ali Obrigada. Obrigada. Eu vou chamar aqui o mestre de gavião. É o mestre de gavião, depois eu vou chamar o gavião rocongo. Eu vou chamar aqui o mestre de gavião, depois eu vou chamar o gavião, depois eu vou chamar o gavião, depois eu vou chamar o gavião. Acho que eu estou com vergonha. Quer chamar? Mestre Alípio, por favor. Contra o mestre de cabelo, por favor. Aplausos. Aplausos. Contra o mestre samurai, por favor. Mestre Izudo, por favor. Contra Mestre Sely. Mestre Aranha. Mestre Cristina. Mestre Bujão. Mestre Bujão. Mestre Formiga. Mestre Bujão. 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 Mestre Zezel. Aplausos. Mestre Gil. Aplausos. 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 Professora Carol. Contra mestre gigante negro. Contra mestre Luana Feiticeira. Mestre Pirulito. Aplausos. Contra mestre Maurício. Aplausos. 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 Mestre Preguiça. Aplausos. 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 Convido a aluna Sabrina para receber a moção do Mestre Sombra. Mestre Ricardo. Mestre Ricardo. Mestre Tio Robson. Mestre Ricardo. Mestre Ricardo. Mestre Pulga. Mestre Tio Robson. Mestre Tio Robson. Mestre Tio Robson. Mestre Tio Robson. Mestre Paulão Kikongo. Mestre Tio Robson. Mestre Tio Robson. Mestre Tio Robson. Mestre Tio Robson. Gente, como quem manda nessa cerimônia aqui não sou eu, o mestre falou agora, vai fazer uma fala para nós e depois a gente vai fazer um momento aqui no meio, está bem? Bom pessoal, primeiro eu queria agradecer cada homem e cada uma aqui desse fórum, né? E chamar aqui o mestre, o mestre Pongo chegou, vamos fazer a entrega dele por favor. Ele estava trabalhando e tinha falado para mim que chegaria mais tarde. Quem mais chegou? Quem? Ah, Carol levado o flutuante, a esposa do flutuante está aqui. Ela pode levar, veio o contramédio flutuante. Por favor, maravilha. Pessoal, depois a gente vai fazer uma rodinha aqui que não acabou não, tá? Então vamos fazer uma brincadeirinha aqui, um ritmozinho, um distanciamento, mas vamos registrar. Lembrando que nós já estamos no lema, por isso o lançamento aqui hoje, né? Aqui a gente já teve várias vezes nessa Câmara, como eu falei, mas está aqui sendo homenageado por uma mulher preta. E do Santos tem uma diferença imensa para nós, né? Uma salva de palmas para o mestre Pongo, que vai receber a moção agora. Ah, mas é, opa, sempre essa foto aí, hein? Vou faltar nessa foto aí não, hein? Vem para cá para pegar a filmagem. Vamos começar tudo de novo. Pessoal, é só para lembrar aqui, na hora que a gente fez as homenagens, a gente, para facilitar, entregou em ordem alfabética, né? Então, porque tem uma galera vendo a gente ao vivo, né? Então, para que não fique preocupado com essa questão, né? Porque a gente está nessa luta. Tá bom? Maravilha, maravilha. O Fórum de Capoeira de Niterói já lançou aqui hoje, propositalmente, o evento chamado Capoeira é um Direito. Quem é que está faltando? Ah, o flutuante. Pega a moção do flutuante aí, por favor. O Flutuante, filha, salva e faz o negócio. Tá bom. Isso, chama ela. O mestre Machado mesmo pediu para eu receber para ele. Então, o que que acontece, né? Nós vamos lançar, dia 3 de março, né? Ainda nem falei, estou sugerindo a data. Uma campanha nacional chamada Capoeira é um Direito. Porque, mais uma vez, inclusive, o sistema Confércio e Cref acabou aí de articular uma lei que saiu da presidência da República, direto para o Congresso Nacional, e passou na Câmara dos Deputados, que aprisiona a nossa capoeira. Para aqueles que votaram no que está aí, parabéns. Porque o que querem não é nem mais o nosso suor, né? Porque o nosso suor, a gente já dá desde que esse país foi criado. Pelos povos originários. Depois, por aqueles e aquelas, homens e mulheres, rainhas e reis que chegaram nesse país. E a todo momento tem nos tirado os nossos direitos. E agora tentam, mais uma vez, colocar a capoeira e as outras lutas, a dança, método Pilates e tantos outros, sobre a ingerência desse sistema, que não gerencia nem para eles. Então, a gente vai lançar aí a campanha Capoeira é um Direito. Já tinha conversado com a Contra Média, Sanceli, sobre isso, mas agora eu estou aqui sugerindo a data de 3 de março, porque não vai dar para esperar. A gente vai ter que entrar em outra luta. Outra luta e forte. Ou então, meu irmão, para a gente aqui, ela é professora de educação, porque todo mundo aqui tem direito garantido, e quem não tem? Direito garantido é direito garantido, e quem não tem? A gente tem que pensar nos nossos e nas nossas que estão chegando também. Então, pessoal, eu queria dizer que a gente precisa fortalecer o nosso ofício, porque o nosso ofício é patrimônio cultural. Quem não é mestra, quem não é mestre hoje, amanhã poderá ser. Mas, para além disso, valorizar os mais antigos. Imagine chegar na casa do nosso mestre, José Machado dos Santos, e fechar, porque dizendo que ele não tem competência, porque não é formado em educação física, mas o cara é formado em Direito e Letras. Então, imagine se a capoeira for analisada por baixo. A capoeira é muito mais do que um diploma universitário. Meu diploma não valeria nada, meus diplomas, nenhum deles valeria nada. Se a capoeira não me desse o que me deu. Ela que me deu a base para eu ser o que eu sou, para ser um cidadão considerado pelo TUM o meu tambor, como diz o mestre Tony Vargas. Muito obrigado. E a gente vai fazer aqui, chamar a Carol, para que a vereadora possa entregar do esposo dela, do contra-mestre Flutuante, que também é um grande profissional de capoeira, que está trabalhando nesse momento, para que ela possa levar essa homenagem mais que merecida. Sim, maravilha. Maravilha. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Posso tirar essas cadeiras daqui? Ou quer fazer sentado, mestre? Vamos tirar. Quer fazer sentado? Porque não vai ter que botar mais. Posso fazer de pé, mestre? Posso fazer em pé, mestre? Eu só tenho duas cadeiras? Fica aí para você aparecer na roada. Vamos botar a nossa viradoura para jogar capô. Com vontade. Seu Benedito, negro angolano Ficava a janela, vou observar A rivalidade entre dois meninos Um sempre vinha a apanhar Cansado de ver tanta covardia Que submeteu a ensinar Ao menino franzino, chamado Pastinha A tal da capoeira Mas o tempo passou, cresceu Pastinha E vocês? Na capoeira de Angola Aprendeu com seu Benedito a portilhar Na capoeira de Angola Aprendeu a verdade e a mentira Na capoeira de Angola Seu Benedito, negro angolano Ficava a janela, vou observar A rivalidade entre dois meninos Um sempre vinha a apanhar Cansado de ver tanta covardia Se submeteu a ensinar Ao menino franzino, chamado Pastinha A tal da capoeira de Angola Mas o tempo passou, cresceu Pastinha Vamos lá Na capoeira de Angola Pegou seu Benedito a portilhar Na capoeira de Angola Aprendeu com seu Benedito a portilhar A capoeira de Angola A capoeira de Angola Vai tomar prejuízo Feito ou não põe a mão em mim Eu vou jogar Eu vou jogar Oiaia 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 Meu senhor mandou jogar Oiaia Oiaia Diz a ele que eu vou já Oiaia Oiaia Mas pra guerra do Paraguai Oiaia Oiaia Mas meu senhor mandou jogar Oiaia 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 Mas hoje tem amanhã não, mas hoje tem amanhã não Oi, sim, 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 oi, nam, nam, nam Oi, sim, 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 oi, nam, nam, nam No navio negreiro, o negro aqui chegou Trabalhar no cativeiro, a liberdade alcançou No navio negreiro, o negro aqui chegou Trabalhar no cativeiro, a liberdade alcançou Auê, auê, meu pai, o negro se cansou Auê, auê, meu pai, de trabalhar demais Na ânsia da liberdade fez sua arte marcial Na ânsia da liberdade fez sua arte marcial O negro fugiu pro mato, pois o nome é capoeira Foi aí que então surgiu essa dança brasileira O negro fugiu pro mato, pois o nome é capoeira Foi aí que então surgiu essa luta brasileira Auê, auê, meu pai, o negro se cansou Auê, auê, meu pai, trabalha demais Na ânsia da liberdade fez sua arte marcial Na ânsia da liberdade fez sua arte marcial Mas na ânsia da liberdade fez sua arte marcial Vai lá O nego se cansou De trabalhar demais Na ânsia da liberdade fez sua arte marcial Na ânsia da liberdade fez sua arte marcial Ô ia, ia, mandou dar uma volta só Ô ia, ia, mandou dar 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 Foi na volta que o mundo deu, foi na volta que o mundo dá Foi na volta que o mundo deu, foi na volta que o mundo dá Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador Paraná, Paraná e Paraná e Paraná e Paraná Paraná e 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 Paraná Paraná e Paraná! Paraná e Paraná! Paraná e Paraná! Lalaí, 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 Lalaí lá! Oi, Leli! Oi Lele, Oi Lê 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 Abalou, deixa a bala, E a bala, deixa a bala, E na Vigilina, Nossa Senhora, Imaculada, Conceição. Abalou, deixa a bala, E a mais insegura, seu menino, Quando um balanço invadiar Eu vou levantar minha vida Mas até quando Deus quiser Salve, salve quem chegou Quem está para chegar Salve, salve, salve o filha O povo de esse lugar O valor deixa a bala Mas quem não pode não intimar Mas deixa quem pode intimar O tio Robin, vai nessa roda Eu quero ver você jogar Mas dá valor, deixa a bala Mas dá valor, deixa a bala Ah, dá valor, deixa a bala Eu quero ver você jingar O toque do meu birimbau Ah, dá valor, deixa a bala 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 Olha a boa viagem Vamos com Deus Olha a boa viagem Até outra hora Olha a boa viagem Adeus, adeus Vamos embora Vamos com Deus Nossa Senhora Adeus, adeus Olha a boa viagem Vamos embora Vamos com Deus Nossa Senhora Adeus, adeus Vamos embora Vamos com Deus Nossa Senhora Adeus, adeus Vamos embora Vamos com Deus Nossa Senhora É tanto que eu peço a Deus É tão pouco que eu mereço É tanto que Deus me dá É tanto que Deus me dá É tão pouco que mereço É tanto que Deus me dá É tanto que Deus me dá É tanto que Deus me dá Queridora Valquíria Que o Pai Maior lhe abençoe sempre e dando sempre esse poder e essa força divina as palavras puras agora só da senhora mesmo muito obrigado eu vou encerrar aqui de baixo mesmo porque tem que falar antes de fechar para declarar oficialmente encerrado esse momento da próxima vez a gente tem que marcar cedo para poder durar a roda o tempo que a gente quiser mas o que eu queria dizer a vocês hoje antes de encerrar é primeiro muito obrigada ontem eu falei já estava né já tinha recebido a notícia e estava com o coração doendo muito fui falar com um homem chamado Zé quem conhece sabe que ele é inesquecível Zé me disse que a luta que eu escolhi ia me trazer muita tristeza e realmente o caminho que a gente faz aqui não é fácil mas que eu precisava todos os dias procurar me lembrar do que fez ao querer chegar até aqui então eu queria encerrar essa noite agradecendo a todos vocês por me lembrar o que eu vim fazer aqui a nossa liberdade não vai vir da mão de ninguém se não da nossa viva a capoeira e o povo negro obrigado obrigado Aplausos Aplausos